Se tem uma coisa que os fãs de Overwatch não reclamam, é com certeza ter mais skins chegando em eventos. E olha só, com o lançamento oficial do novo evento do Overwatch, Overwatch Retaliação, o Jeff Kaplan já anunciou que teremos diversas skins chegando, teremos 8 novas skins lendárias chegando no Overwatch, e uma delas vai ser o Reaper com a skin Soldado 24. E agora a gente vai debater um pouco sobre essa skin e tentar descobrir como seria de fato o visual dessa nova skin. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora a gente vai falar um pouco sobre essa novidade. Para vocês que não sabem, então, nos últimos dias nós tivemos uma apresentação do Jeff Kaplan durante a Overwatch League, em que eles mostraram o trailer oficial do novo evento, em que eles mostraram meio que uma gameplay do modo de jogo, e a gente está desde então cobrindo todas essas novidades, a gente está postando vídeo todos os dias de Overwatch em relação a essas novidades que a gente está tendo, e uma dessas 8 skins lendárias que foram confirmadas por Jeff Kaplan durante essa apresentação foi uma nova skin para o Reaper. Então teremos uma nova skin que será o Soldado 24. Para você que não sabe, essa é um pouquinho da lore do Overwatch, você, bem rapidinho, eu vou resumir isso aqui para você. Na história do Overwatch, Overwatch que é basicamente os Vingadores, é um grupo formado por pessoas brilhantes, duas pessoas foram chamadas para a organização devido às suas habilidades militares. Essa que foi Jack Morrison, que é o nosso querido Soldado 76, e o Gabriel Reyes, que é o nosso querido Reaper de hoje em dia. Eles eram membros do programa americano, do programa dos Estados Unidos, de super soldados. Então esse era um programa do exército americano, que era basicamente injetar alguns produtos químicos para tentar melhorar a capacidade física e mental de um soldado no campo de batalha. É uma forma que meio que chamar o soldado e o Reaper de mutantes. Eles são meio que mutantes, eles são super soldados que tiveram essas injeções para poder melhorar o seu potencial, para poder melhorar a sua força, e é isso que justifica o fato de eles serem tão eficientes em combate. Essa eficiência, essa habilidade deles, foi o que levou a eles se juntarem ao Overwatch, mesmo sendo apenas soldados. Porque eles não eram apenas de fato soldados, eles eram super soldados. Então foi um programa que aparentemente deu certo, e eles foram convidados para entrar no Overwatch, e aí você já sabe o resto da história. É exatamente sobre isso que vai se tratar essa nova skin. O Jeff Kaplan falou que teremos uma skin baseada na lore do Reaper, que será exatamente a skin Soldado 24, que seria o Gabriel Reyes, ainda na sua época de exército americano, ou na época de exército americano, barra entrando para Overwatch. Então a gente não sabe como seria esse visual, esse seria o nosso primeiro contato com de fato o programa de super soldados dos Estados Unidos em questão visual, mas já temos algumas teorias de como ficaria o visual oficial desses personagens. Bem, então no trailer cinematográfico original de estreia de Overwatch, que a gente teve em 2014, nós tivemos esse trailerzinho no começo desse trailer, e a gente tinha uma prévia, uma palinha de como que era a história da Overwatch. Então a gente tinha esses desenhos que mostravam como que era a questão do Overwatch, o que o Overwatch fez, e em um desses shots, em uma dessas cenas, a gente tem este soldado. Então a gente tem aqui um soldado com uma cor semelhante, a cor de pele do Reaper, com uma cara meio de mal semelhante, a cor do Reaper, segurando um rifle. E essa fica aí, essa é a questão, é isso que a galera está debatendo, que seria, será que esse daqui era o Gabriel Reyes? Será que esse era o nosso atual Reaper no começo da época da Overwatch? Será que este seria a skin de soldado 24 para o Reyes? Vamos analisar um pouco a imagem. Nessa imagem a gente tem alguns soldados da Overwatch, ainda parece que lutando contra ômnicos, a gente pode ver alguns jatos, a gente pode ver uma bandeira rasgada, a gente pode ver lutas acontecendo contra ômnicos, então parece que essa sessão, essas imagens que a gente está vendo aqui no começo, retratam o final da crise ômnica, barra início oficial da Overwatch. Um período ainda de luta, um período ainda do começo da organização Overwatch, como a gente conhece hoje em dia. Então faria meio que sentido pensar que esse daqui seria o nosso Gabriel Reyes, tanto em questão física, que parece muito com o Reyes, quanto em questão de história. Parece que ele é um soldado que acabou de entrar na organização, a organização ainda não tem aquela questão de uniformes, aquela cor de tinta, ou aquele estilo próprio do Reyes que ele adquiriu na Blackwatch. Parece que ele está aí apenas com mais uma roupa padrãozona, bem como se fosse apenas mais um soldado, um dos 24 outros soldados do programa americano de super soldados. E aí a única coisa que fica um pouco off, um pouco para trás em relação a essa teoria, seria a arma que ele está portando, ele está portando um rifle, muito semelhante ao do soldado 36. Mas se você parar para pensar, até que não é loucura pensar que o Reyes começou portando um rifle no começo da guerra, e optou por utilizar as suas shotguns, suas 12, conforme ele foi lutando, conforme ele foi adquirindo experiência no campo de batalha. Então essa daqui seria tecnicamente, de acordo com essa teoria, o Gabriel Reyes, o soldado 24, só que talvez algumas semanas, alguns meses antes dele adquirir as suas 12, optar por utilizar 12 no campo de batalha, e aí seria basicamente essa a teoria de que a gente teria essa skin que a gente está vendo aqui nessa imagem, do Gabriel Reyes, do Reaper como um soldado, o soldado 24. Bem, eu quero saber o que vocês acham dessa teoria que a galera está comentando, quero saber se vocês acham que isso daqui parece verídico, se parece uma mentira, se parece uma teoria louca, e o mais importante, vocês acham realmente que parece o Reyes? Parece muito para mim o Reyes, mas não sei, não dá para confirmar com 100% de certeza. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês pensam dessa teoria, e o mais importante, se não for essa a skin de soldado 24, como então vocês imaginam que seria o nosso Reyes com essa skin que vai chegar aí no dia 10? Quero a opinião de vocês, deixem nos comentários, vamos debater e vamos bater um papo sobre isso. Beleza? Lembrando que estamos postando vídeos todos os dias sobre Overwatch, sobre as últimas novidades do game e do evento que vai sair, portanto não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das atualizações, e é claro, checar os outros vídeos para ficar ciente de todas as novidades que está rolando no Overwatch. Beleza? Enfim, o povo aqui falou que vocês foi o Laneda Central, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!